Música Prepare-se, porque agora vai começar Reboque Switch, edição made em roça É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Se tem meu arrasado, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Chegou sua vez, repita comigo o hashtag chupa Reboque Switch, edição made em roça Alto-falantes, triton, triton, triton Módulos, módulos, sound digital Reboque Switch Reboque Switch, diretamente de Cachoeira do Sul Rio Grande do Sul Esta é mais uma produção O número um do som automotivo André Zanel Reboque Switch, edição made em roça Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro, escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi Reboque Switch, diretamente de Cachoeira do Sul Rio Grande do Sul Quando um fui pra curar, um outro cabra lá Cara rocheira Tô me vendo E pode crer, você merece o prêmio Cara rocheira Tô me vendo E pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O que é que é isso, bebê? DJ André Zanela Louco, som, Brasil E essa mara já pisou, papai Respeita a firma, bebê DJ André Zanela Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro, escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi Caiu na farra, fez garrafa de vinho Ficou má-intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar Adeus, é minha turma Tá rocheira Tá rocheira Então, alto paletes Módulos, Módulos Sound Digital E tá rocheira Eu tô bem vendo E pode crer Você merece um prémio De mulher mais bandida O cara é o céu que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O cara é o céu que é vagabundo Vagabundo Reboque suíte Você é da mão Aferta o plano Ouça a viva Ouça a mão Desde Andresa Mela Louco Sombra Loco Sombra Me dá tapa na cara Faz o que, Rodrigão? E fala, fala, fala Fala, fala Contigo, vai! Por me deixar de cachimbo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sou a mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Reboque suíte Diretamente de Cachoeira do Sul Rio Grande do Sul Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Eu me maltrata Maltrata nós Mas faz bem Rodrigo Marão, Marões E todo dia ela briga comigo Me chamar safado Me dá tapa na cara E fala, fala, fala Fala, fala E me deixar de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber DJ Andréa Zanella Louco, sou o Brasil Minha mulher que manda em mim Isso é verdade Eu vou fazer o que? Vai Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E sarra como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata mas faz bem Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Mas eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata mas faz bem Ah, comandante Jane avião Para nós Sucesso Muito obrigado pelo convite Meu irmão Piseira em bola Boa, meu, meu, hein, pai DJ Andréa Zanella Jane avião